O Cine de Londrina disponibiliza esta semana 1.419 vagas de emprego. 52 são reservadas para pessoas com deficiência. Entre as vagas gerais, 700 são para operador de telemarketing ativo e receptivo, 500 para operador de atendimento receptivo, 45 para auxiliar de crédito e 18 para técnico de enfermagem. Entre as vagas para pessoas com deficiência, 12 são para empacotador, 5 para auxiliar de costura e 4 para servente de obras.